Fiz o CNU para o bloco 2, tecnologia, dados, informação e caiu educação. Será que distorou muito? Será que foi fácil? Será que foi difícil? Ou qual a consonância de cair dados da educação, censo e a minha escrita? Será que eu já precisava ter aí um conhecimento prévio do assunto? Ou era perfeitamente viável escrever essa discursiva? Eu vou analisar agora para vocês o bloco 2 do CNU, concurso nacional unificado, a banca, que foi Cisgrã Rio. E bora comigo! Oi, rede alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Redação Online. Nós somos uma plataforma de correção de redação e preparamos os nossos alunos para o CNU. Teve vários conteúdos aqui no canal, várias lives, o pessoal mandando correção para a gente, praticando a redação, vários propostos de tema. Então, fizemos uma preparação muito interessante com você. E esse pós-prova também é bom para que você entenda que você errou, entenda que você acertou e melhore para os próximos pontos. Eu vou pedir para você, claro, deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui no canal para que eu sempre te ajude. Uma reflexão muito importante sobre o CNU Bloco 2. Será que o dado do Censo da Educação vai me ajudar em outros concursos? O que será que eu posso aprender com essa prova? Porque fazer uma prova de concurso não é só aplicar conhecimento, também é adquirir novos conhecimentos. Se você vai fazer outros concursos, saiba que dados da educação podem te ajudar muito e eu quero mostrar aqui para vocês o que apareceu na prova, né? Porque quando a gente olha o tema, um bloco que vai cair tecnologia, informação, dados, existe uma gama grande das abordagens que podem apresentar ali enquanto banca, cobrando os vieses em relação à específica. Aqui, a gente teve uma característica da Sesgra Rio que trouxe, antes de tudo, a primeira coisa aqui, o Censo Escolar da Educação Básica de 2022, dado super recente, visto que o concurso é agora em 2024 e a banca traz para a gente um dado de 2022. Bom, dentro das estatísticas, né? Eles vão dizer assim, que notas estatísticas é um levantamento estatístico anual coordenado pela Diretoria de Estatística Educacional do INEP, Ministério da Educação, em parceria com o Sistema Educacional Brasileiro, a partir de declarações obrigatórias para todos os estabelecimentos públicos e privados, né? Porque o Censo Escolar é uma métrica que as escolas enviam, tá? Dentro de um sistema para o Ministério da Educação, contando tudo a respeito da sua instituição educacional. Então, quantidade de alunos, homens, mulheres, nome social, desempenho, evasão. Então, é uma grande quantidade de informações e essas informações devem, digo que devem, serem utilizadas aí depois para realocar corretamente os recursos. Então, a primeira coisa que apareceu no bloco 2 foi esse conceito e a aparição aqui dos dados em relação ao sexo. Depois, na questão, eles trazem a evolução, né? O dado ali que é mais importante, que é a evolução do número de matrículas na educação infantil segundo a Rede de Ensino Brasil 2018 a 2022, tá? Que eram os dados que tem ali que é uma progressão. E foi feito o seguinte pedido. Elabore um texto dissertativo contínuo, de 35 a 40 linhas, em que sejam abordados os seguintes aspectos. Primeiro, deixa eu marcar aqui com vocês, tá? Quais são os aspectos que eles pedem aqui? A adequação de visualização oferecida pelo gráfico, considerando-se o objetivo de entender a evolução nas matrículas em suas diferentes redes de ensino ao longo dos anos. Então, pede análise, motivo pelo qual o eixo vertical é apresentado a partir do zero, conhecimento específico. Depois, a não obrigatoriedade de guardar a variável referente ao total de matrículas. Depois, justificativa e tipo de operação, né? Que caberia o quê? Novamente, a divisão aí desse texto, né? Primeiro, abordando, né? Uma abordagem, assim, super completa do que a gente tem em relação à estrutura. Será que eu poderia ter feito um único parágrafo? Não. Eu deveria ter feito uma introdução? Sim, uma introdução. Primeiro, falando da evolução, trazendo uma base de conhecimento que você tem teórico, de interpretação, de gráfico, a respeito do assunto, tá? E evolução dos números aqui, pensando em relação ao que a gente tem de censo, que era o balizador dos dados, né? Pra depois, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu poderia ter escrito seis parágrafos? Saiu uma introdução e mais um parágrafo pra cada um desses questionamentos aqui? Poderia, até mesmo porque a gente tem um texto de quarenta linhas, né? De trinta e cinco, quarenta linhas. Então, você não teria escrito trinta apenas. Você deveria ter escrito bastante, tá? Isso seria bem importante. Como que a gente tem aqui algumas questões, já que o tema, né? Programação em SQL e análise dos dados e estatísticos educacionais. Sugestões nossas de abordagem, né? Primeiro, a adequação da visualização do gráfico. Discutir aqui a importância da clareza na apresentação de dados, especialmente em gráficos utilizados para políticas públicas. Lei 12.527.2011, que é a lei de acesso à informação. Poderia ter colocado como conhecimento e contexto. Impacto de iniciar o eixo vertical do zero, né? Explicando como isolar o eixo vertical do zero, garante uma interpretação precisa da evolução das métricas. Norma, e aí trazer o ISO 31.1192, que é uma norma internacional que define a importância de iniciar o eixo vertical do zero para evitar distorções na visualização dos dados. Isso aqui, ó, seriam citações de conhecimento específico seu para a redação. Ainda nos outros pontos, né? Aqui trazia a questão de argumentar que em bancos de dados relacionados, o total pode ser calculado a partir de dados armazenados, não sendo necessário guardar o valor total. Trazia também aqui o marco civil da internet. No item 4, justificar para guardar o total de matrículas, apresentar cenários em que armazenar o local, o total de matrículas pode ser útil para consultas rápidas, justificando essa prática. E, por fim, operação SQL para calcular a guarda total de matrículas e explicar a operação SQL, que permite calcular e armazenar automaticamente o total de matrículas sempre que novos dados são inseridos. E eu ainda faria uma abordagem geral final, né? Se tivesse o conhecimento da importância disso tudo relacionado ao censo, né? Aí traria ali um aspecto mais sociocultural para a minha dissertação, que não só dados, mas o quanto esses dados impactam nas melhorias de políticas públicas hoje educacionais. Eu traria, sim, um plus a mais aí nessa redação, se eu tivesse feito para a tecnologia dados e informações, que não foi o meu caso, porque eu sou da área de letras, tá? Mas fica a sugestão para você que um texto dissertativo não precisa se basear somente numa entrega de dados. Ele pode também trazer o papel social político do que aqueles dados representam, tá? Conta para a gente um pouquinho aqui de como você fez essa redação. E eu quero te encontrar aqui no nosso curso, porque você pode ser da área das exatas, das áreas dos dados, e ainda assim ter essa redação sempre corrigida para a gente. Cada vez mais os concursos trazem a redação, prova discursiva, dissertativa, tá? Então fica aqui com a gente coladinho, porque sempre tem muita análise, muito dado e muita dica para vocês aqui também na redação online. Um beijo e até a nossa próxima aula.